Salve, salve rapaziada, eu mesmo é MC Victor na voz, tá ligado? Tô aqui na zona leste, quebrado do Pantanal, viemos gravar o clipe da maluquia do sofredor Tô aqui com o Mano Ludo, tô aqui com o Mano Chico, tá ligado? Já vai mais ou menos assim, ó Meia noite, eu passei na sua rua, solcando sem placa e tu frisou no traje É que o novo, misuna, pisante, bermada, ciclone, várias tatuagens Elas piram só nos malandragem, com a dita de lado, juju prateada Tás menor com cara de bandido, pisou no conflito e deixei ela molhada Eu não sei aquela prata fina, camisa de time, ela vestou de longe A seduz com o bailão estralando, ela vem rebolando, que a tensão do ponte E no começo, nós até te dou de falar que te ama, chamar de minha vida Mas depois de comer, joga fora, sai fora, piranha, tem várias na fila Mas depois de comer, joga fora, sai fora, piranha, tá ligado? Só paz, prosperidade, bico na ruma, nada Mantendo a humildade e a paz na minha quebrada E só pros falado, ô, ó, nós aí de novo Só fé na caminhada e bala nos invejoso Só paz, prosperidade, bico na ruma, nada Mantendo a humildade e a paz na minha quebrada E só pros falado, ô, ó, nós aí de novo Marcau na gravação e bala nos invejoso Eu tô com o mano antigo, só bala nos invejoso Eu tô com o mano louco e a bala nos invejoso Tá ligado? Eu tô bom dia pesado A neguima do pesadão Mas se liga, mano, Max Pode encerrar na gravação Ah, é isso